O antes e depois das celebridades internacionais também impressiona. Kim Kardashian, durante a segunda gravidez, tentou disfarçar os quilos extras, mas conseguiu emagrecer e ficou com um belo corpo. Mariah Carey emagreceu antes do casamento com um multimilionário australiano. Janette Jackson radicalizou com a nova silhueta. Neste caso, se trata da pura e simples determinação. Ela simplesmente arregaçou as mangas e decidiu emagrecer. Música Após muitos anos de luta contra o excesso de peso, a apresentadora de TV mais famosa dos Estados Unidos, Oprah Winfrey, se tornou outra mulher. O resultado é mais do que evidente. Para qualquer mudança, por um estilo de vida mais saudável, o importante é não perder o foco. Quando o artista chega em minha clínica, ele passa por uma equipe multidisciplinar para estar apoiando esse artista a chegar no objetivo que ele deseja. Então ele vai passar por uma nutricionista, para estar fazendo o planejamento alimentar dele, vendo a rotina do dia a dia, a rotina de treino, a rotina de show. Ele vai passar por um endocrinologista, que esse endocrinologista vai estar pela parte hormonal dele, pela necessidade de suplementação oral, endovenosa ou injetável. Ele vai passar por uma psicóloga, que vai fazer essa terapia ao longo desse processo, porque se o paciente, ele é compulsivo, ele quebra a dieta num dia, no outro dia ele já não consegue voltar para a dieta e aí ele desanima. Então essa psicóloga vai ajudar a dar essa base, um personal trainer, para estar auxiliando um treino individualizado.